Oiê! Oi gente! Essa é a Patrícia Trabasso. E esse Marcelo Faria. A gente queria convidar vocês pra assistir nosso espetáculo, uma comédia maravilhosa, chamada Duetois. O que você acha de vir assistir a gente? É muito legal, vocês vão adorar. Muito divertido. Muito, muito, muito. Ela é mais divertida do que ele. Não, ele é muito engraçado. Não, você que é muito engraçada. É por isso que você nunca casou na vida. É verdade. Não é? Porque homem não gosta de mulher engraçada. Não. Quer dizer, eu gosto. Sexta e sábado, 21 horas. E domingo, 20 horas. Curtíssima temporada. Garante sem ingresso que você vai chegar lá e não tem. Dá pra cara na porta. Ou então entra lá no site duetosacomédia.com.br Entendeu o que é que a gente desenha? Você vai perder essa noiva? Uma comédia de Peter Quilter. Ah, com a direção de Ernesto Piccolo. Você não vai perder, né? Ai, tão divertido, gente. A gente ri tanto. Imagino vocês. Vai perder essa noiva? Nunca, né? E esse terno? Azul. Chique, né? Ele tem um bom rosto. Extraordinário. Só que não. Ele tem um bom rosto. Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL